É, como sabem, como já vos disse, esta questão do sucesso e de sucesso é uma questão relevante, à qual queremos dedicar atenção, não exatamente para ter as melhores notas, mas para garantir que temos percursos de sucesso no nosso Conselho. Um projeto que temos estado a desenvolver é a construção de um observatório do sucesso escolar, que é basicamente o seguinte. Temos um modelo que nos permita, periodicamente, várias vezes ao longo do ano letivo, pelo menos trimestralmente, se não de forma mais regular, nós termos uma análise estatística das classificações internas de frequência dos alunos em todas as disciplinas, em todos os anos, em todas as escolas e em todos os agrupamentos. Trabalhar esses dados e correlacioná-los com as variáveis sociodemográficas de contexto de cada comunidade educativa e devolver essa informação à comunidade. Salvaguardando, naturalmente, tudo aquilo que tem que se salvaguardar relativamente à identidade das pessoas, mas trabalhar esses dados e devolvê-los à comunidade, para que se tornem públicos. Não quer dizer que eles agora não sejam públicos, eles são. Está por aí tudo perdido e nunca ninguém acha nada quando quer encontrar. E parece-nos importante nós termos, facilmente disponível, online, à distância de um clique, um panorama daquilo que é o sucesso escolar em Leiras, em qualquer ano de escolaridade, em qualquer disciplina, em qualquer escola e em qualquer agrupamento, correlacionando esses dados com as variáveis de contexto. Isso é um trabalho que está a ser desenvolvido com a Universidade Nova de Lisboa, que está ligeiramente atrasado, mas vai se tornar uma realidade brevemente. E nós vamos poder ter acesso aos resultados dos nossos alunos várias vezes por ano, de forma regular, para ir aferindo e mevindo como é que estão a evoluir esses resultados a cada trimestre e de ano para ano. Como devem imaginar, isto vai causar alguma agitação, porque a própria comunidade vai olhar para isto com algum interesse, inclusive as famílias, os pais, inclusive até os próprios professores. E vai haver assimetrias entre escolas, na mesma disciplina, nos mesmos anos de escolaridade, as análises vão permitir avançar algumas explicações para isto, isto vai gerar alguma polémica e alguma controvérsia. E mais dois ou três apontamentos só que gostava de vos dar. Temos estado a trabalhar na renovação do Parque Informático das Escolas. Este ano, até ao final do ano, vamos fazer um esforço financeiro bastante mais significativo daquilo que foi feito no ano passado e isto está a começar a crescer, a aumentar de velocidade e muito brevemente vai se tornar bastante mais visível nas escolas. Há muitos computadores que estão obsoletos, precisam de ser substituídos, muito equipamento com que vocês trabalham que está desatualizado e é nosso empenho fazer um esforço, um investimento muito grande na substituição que tem que ser gradual, mas sempre gradual, tem que ser rápida, de tudo isso. E além disso, também dizer-vos que há um empenho também muito grande e há muitos milhões de euros a serem alocados aí no processo de renovação, de recuperação das nossas escolas. Até 2025, todas as jardins de infância e escolas de primeiro ciclo de Oeiras vão ficar novas. Já há várias que estão a ficar, mas até 2025 vão ficar todas as unidades. Fechamos já o acordo com o Ministério de Educação para a rede de aplicação de três escolas secundárias. E é B23, São Julião da Barra, Aquilino Ribeiro e José Augusto Lucas em Lindavelha. E está agizado um plano que foi preparado com o gesto, com a direcção geral dos estabelecimentos escolares, para dar continuidade a este nosso compromisso é iniciarmos as obras nestas três escolas até ao final de 2021 e assim que isso acontecer e estivermos numa fase avançada desde o que são financeira, dos fundos que estão previstos, que é do lado do Ministério, que é do lado da Câmara, avançarmos rapidamente para a segunda fase do plano e mais três ou quatro escolas. E queremos, de facto, que assim como foi feito nas quatro escolas que tiveram intervenção da Parque Escolar, com um colossal esforço no investimento do município e um parco e modesto contributo do Ministério da Educação, que as coisas são que são, queremos, de facto, nos próximos anos, renovar também todas as secundárias e escolas EV23. Obrigado.